Olá pessoal, aqui é o Shodi e a Kelly do lado. A gente está levando a safira, que ela empedrou o leite, suspeita que empedrou o leite. É uma coisa bem esquisita, na verdade eu nem mostrei aqui. Mas se der para a gente mostrar lá no veterinário, a gente vai gravar para poder mostrar. Até porque, para alertar vocês, porque quando eu vi hoje de manhã, ele veio um susto. Aí ela está aqui dentro da caixinha, a gente está aí no veterinário aqui mais próximo. E estão bastante preocupados, por isso que a gente está correndo aqui para o veterinário. E resolvemos gravar o vídeo, porque às vezes pode acontecer com o seu bicho, com o seu gato. Às vezes pode ser com o seu cachorro também. E daí você pode ter uma, no show, mais ou menos, o que fazer, nesse caso, vim acontecer. Oi pessoal, aqui está o Manaká. É essa árvore aqui, olha. É uma árvore que eu gosto, que é da flor. Como vocês podem ver, é muito bonita. A gente está levando a Safira ali no veterinário. E vamos parar aqui para gravar essa árvore. Aí pessoal, olha aqui a Safira. Safira, oi? Ela está com o leite empedrado, suspeita de leite empedrado. A gente trouxe aqui para o veterinário. Ela está um pouco assustada. Mas tudo vai dar certo, não é Safira? Safira, oi? Safira, oi? Ela está assustada. Pessoal, a Kelly está bem preocupada aqui, que a gente ficou sabendo que ela teve uma hiperplasia mamária, pessoal. E o que acontece? Ela está com secreção pulmonar e ela está sofrendo um pouquinho e está sentindo dor, né? E ela vai ser medicada aqui, vai ser aplicada duas injeções. E amanhã vai ter que fazer uma cirurgia, pessoal. Infelizmente, não vai sair barato. A veterinária deu notícias que vai sair em torno de 2,5. Vamos torcer para que dê bem menos, né? Mas não tem outro jeito. Se a gente resolver só medicamento, ela pode ter que vir a fazer o processo cirúrgico de novo, né? Então não vai adiantar. E é essa a situação dela. Acho que a veterinária segura ela, faz com a celulata para ter uma injeção. Conseguimos ajuda, porém, era em outro veterinário na Medical Vet. Lá um especialista atendeu a Safira e, após verificar a barriga dela, disse não precisar de cirurgia, como a outra veterinária propôs. Ele disse apenas remédios para diminuir e conseguiria castrar. E só isso resolveria. Deu tudo certo e fiquei muito feliz de poder ajudar a Safira. E graças aos cuidados deles e a ajuda da protetora Marlise, conseguimos isso. Esse vídeo foi feito para mostrar o que aconteceu com ela e mostrar que existem pessoas boas. Embaixo ainda dá para sentir bastante inchado. Aqui, ó, é a placa que eu falei, como se fosse um coletinho que ela tem, ó. E daí, ele desinchou um pouco. Não dá para ver bem agora. Põe o dedo ali em cima, onde é que é o começo. Aí, ó. Aí, mostra assim, vai passando aí, ó. Tem uma plaquinha embaixo. Aqui o dedo entra ainda um pouco. Mãe. Aí, agora desinchou. Aqui também, do lado, está bastante inchado. Agora já está meio lisinho, já. E ela está se sentindo melhor agora, também. Ela comeu hoje, tomou bastante água, fez xixi, cocô dela está normal. E tem que levar ela de novo, tomar uma injeção hoje. Ah, o médico receitou medicamento, né? Daí tem que dar injeção nela. Ela vai ter que ficar por cinco dias agora, tomar cinco injeções. E no final, daí ela vai ser... Castrada. Castrada. Daí, com a castração, vai resolver esse problema dela. É que nem o médico falou, né? Que aqui, ela não consegue fazer a castração, que ele falou que só a castração já resolvia. Mas como ele não consegue pegar o ponto de excesso aqui, para fazer a castração, tem que diminuir isso aqui primeiro. Por isso, dá medicação, né? Daí, quando tiver desinchado aqui, daí consegue fazer cirurgia. Daí, quando tiver desinchado aqui, daí vai ser...